Por que? Hoje eu converso com ele. Hoje a Marília Gabriela foi com Deus. Mas vamos lá. Aqui é papum, primeira coisa que vier à sua cabeça. Fechou? Fechou. Aqui, começando. Pelo seu nome aí, Ouriço Caixeiro. Você é quem leva as coisas de vender lá para a fenda do biquíni? Não. Segundo, uma pergunta interessante. Doces ou travessuras? Doces. Sorvete, principalmente sorvete. É. Agora você. Eu vou tentar investigar você hoje através das lendas. O que você faz na noite de lua cheia? Eu geralmente me tranco em casa para não encontrar o lobisomem. Me fala uma arma para matar algum serial killer. Uma colher. Uma colher é um bom item. É um ótimo item. Me conta, o que te deixa aterrorizado? Vixe, Maria. Boleto. Quem não fica, né, gente? O que a gente deve fazer quando ouve o canto da Yara? Mandar para o The Voice. Bom. Mantenha essa resposta? Pode manter. Para você, pelo seu conhecimento de lendas e folclore brasileiro, a caipora, ela é o que na mitologia brasileira? Ela seria um misto de gente com os aguatirica. Uma pergunta que eu sempre quis saber. Realmente, o boi tatá é muito perigoso? Ele é. Ele era uma cobra. E quando Deus inundou o mundo, ele saía comendo o olho dos animais. Ele matava, comia o olho. Daí ele comeu tanto que explodiu, né? Quando chove, ele nasce na nascente do rio e vai indo comendo o olho dos animais até explodir no fim do rio. Jesus. Essa é difícil. O ET de Varginha. Aconteceu? Ele é colega meu. É? Amigos? Amigos? Já chamou pra tomar uma? O que que era aí? Ele é muito pingaiado, eu não bebo, a gente só fica na conversa. Aí fica, toma um cafezinho, né? Um cafezinho, um pão de queijo. Então tá ótimo. Você derrotaria... Não parece um sorvete? É, também sorvete, né? Imagina, garoto propaganda já. Por isso, cachaceiro. Já, já. Não sabíamos sobre o ET de Varginha. Você derrotaria o zumbi do Shadow Boon? Eu acho que ele derrotaria. O zumbi do Shadow Boon. É que eu acho que ele não viu o Black ainda. É, o Black eu acho que você não conhece. Eu acho que não. Então, vou te perguntar, você derrotaria algum zumbi? Eu acho que não. Agora eu quero ver quem é que ganha na porrada. Você que é um conhecedor, você sabe os atributos físicos dessas lendas. Então, vou colocar duas lendas pra uma contra a outra. Quem ganha na porrada? Sassi Perere ou Curupira? Os dois brigando. Quem ganha? Isso, Maria. Não pode dar chute o Sassi Perere. E o Curupira também. Os chutes. Não, pior que a turma diz que... Claro que pode. O Curupira dá chute invertido, mano. Já tô invertido. O Sassi Perere sabe lutar capoeira. Eita, como? Deve ser o Redemoinho, né? Porque o Monteiro Lobato, ele sentava no Redemoinho. Então, eu acho que deve... Do nada, ele invoca o Redemoinho e vai. Então, aí... Eu acho que seria o Curupira, né? O Sassi Perere, se perde a carapuça, ele perde os poderes. Então, é mais fácil. Já o encontro de um clássico com uma lenda nova. Mula sem cabeça contra a Loura do Banheiro. Quem vence? Mula sem cabeça. Mula sem cabeça. Sem pensar. É, a Loura vai fazer o quê? Tacar um algodão no cano? Pra quem não sabe, só pro pessoal de Tokusatsu, aquela parte do W, o Cyclone, é inspirado no Sassi Perere. Porque é só uma perna. Só aquela perna. Nossa, nossa. Meu Deus. Não, não, não. Puta que pariu, velho. Pior que ele fez essa atrocidade e tinha uma tão bonita da Jack que arreia na tela. Em terra de Sassi, todo chute voadora. Voadora. Ele me saiu todo o dedo. No caso, pode ser o Rider Kick também. Puta que parola. Me conta, então. Me conta, então. Algo que você curte, mas poucas pessoas, que te conhecem na internet, sabem que você curte. Eu acho que... Montero Lobato. Montero Lobato. Montero Lobato. Menino Montero. Caralho. Me fala. Agora um top 3. Quais são as suas 3 lendas brasileiras favoritas? Sassi Pererê, Bicho Gente e O Menino da Água. Boa. Para você, escrever é? Viajar. O Folclore Brasileiro é? Está vendo? Para você viajar pela TVC, é só escrever. Escrever. O Folclore Brasileiro é? Um tesouro. O medo que você tem? Virar lobisomem. Vai ser um medo. Agora, talvez, o motivo de você se trancar, né? Talvez, talvez... Você não... Ultimamente, ele no estado físico, lobisomem tem tanto, mas, na minha atual conjuntura, eu estou mais próximo do monstro baleia. Segue. Segue. Um sonho que você tem? Ir para o Japão. Não, eu pensei que era de crime. Uma palavra que te define... Tonto. Sério? Eu não te achei, não. Sério, eu acho que... Eu acho que... Eu acho que, tipo, uma palavra que eu agora acho, fazendo o Jus, que te define é uma pessoa muito sábia, porque esse conhecimento que você tem de lendas... O Camilo é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço na minha vida, cara. Ele é tímido, só isso. Sim. O conhecimento que você tem de lendas, dá para ver, assim, mesmo que você seja aquelas pessoas que o olho fica pequenininho quando está falando, dá para ver pelos seus olhos que você fala com paixão sobre as lendas. Isso, assim, a gente precisa de pessoas mais, assim, que são apaixonadas pelo que falam e pelo que estudam, assim, no mundo. Então, eu parabenizo muito você, assim, sabe? Obrigado. Hoje, especialmente, só porque é hoje, eu te pergunto, o que é a morte? A morte... Sou eu. O que a gente está para descobrir. Está para descobrir. E agora, ao contrário, o que é a vida? Se lascar muito. Uma definição diferente. Por fim... Está laçado? A mais importante é... Ouriço Cacheiro por Ouriço Cacheiro. Ouriço Cacheiro por Ouriço Cacheiro. É... Um cara estranho. Gente, se isso é estranho, já tem, já ganhou pontos, assim, gigantescos na minha escala, porque eu gosto só de coisa estranha. O mesmo, o indiano guaxeirinho. Quer dizer... Hoje, aqui, estava melhor aqui, mas eu sou... Guaxeirinho indiano. Se bem que eu acho que está mais para ser uma bruga, né? Guaxeirinho de Boliújo. O louco! Hoje estamos... Calma, tem coisa boa, tem coisa boa aqui. Tem coisa boa separada, calma. Nossa, já... Vamos queimar a gada. Não, esse... O Pina... Estamos vivendo uma guerra fria aqui, entre memes e tal, e tudo mais. Com o calor que está fazendo em São Paulo, é guerra quente mesmo. É uma guerra quente. Ninguém mandou você ficar me titubeando, porque eu errei o nome numa notícia. Agora aqui... Não, mas isso daí não. É assim, é... Porra, vinheta. Mas o que eu curto é que é um jogo de xadrez divertido. É estar sendo divertido. Mas finalizando o quadro, muito obrigado por você ter conversado aqui. De nada. Porque, tipo, eu não conhecia você, eu sabia de você, do grupo. Eu já vi o Sovika falando alguma vez de você. E eu não sabia... Ele coloca vários contos no grupo lá, mano. Ele escreve direto lá, mano. É, não, mas é porque eu estou no grupo há pouco tempo agora. Mas eu estou... Eu vou começar a prestar mais atenção... Pouco tempo agora. Tá ligado? Neste minuto. Eu já estou, sim. Não, mas eu vou prestar mais atenção no que acontece lá no grupo para ler seus contos, já que escritores... Eu sempre gosto de presenciar escritores. E continue vivo, assim... Continue vivo essa paixão pelas lendas brasileiras. É um susto que você... Não põe vírgula, ele não existe, André. Pelo amor de Deus. Continue vivo essa paixão que você tem pelo folclore brasileiro, pelas tradições orais que o Brasil transmite, essas tradições que a gente leva de pai para filho e que são tão ricas e tão importantes para mostrar todas as regionalidades que a gente tem, todas as... Eu amo o folclore nacional, mano. E o Cícero faz eu lembrar disso toda hora. Cícero não. Camila, desculpa. Camila. Todas as peculiaridades que isso traz porque o folclore faz parte da nossa história e um povo sem história não é um povo, né? A gente constrói o que a gente faz. Então, muito obrigado por isso tudo. E quem não lembra o nome do Camilo, só lembra de Camilo. É isso mesmo. É a dica essa, tá bom? Então, muito obrigado. Obrigado. Vai pra vinheta.